Olá turminha, hoje o Tenobi está aqui para falar dos novos capítulos da novela entre a empresa mais sortuda do mundo e o governador mais sapeca do Brasil. A empresa é a Rempe Care Parma, que em abril de 2020 tinha apenas dois funcionários cadastrados, mas mesmo assim teve a sorte de ser contratada por 48 milhões de reais pelo consórcio Nordeste, que na época era presidido pelo governador da Bahia, o senhor Rui Costa, o Rui Sapequinha. Presta bastante atenção que eu vou contar tintim por tintim toda essa historinha. O negócio de quase 50 milhões de reais que salvaria milhares de vidas foi fechado de maneira muito segura e moderna, através do WhatsApp, isso mesmo, aquele aplicativo de mensagens ideal para fechar negócios milionários. Mas inesperadamente e apesar de toda responsabilidade e zelo com o dinheiro público do nosso querido governador, a empresa de apenas dois funcionários desconsiderou a amizade do Rui Correria e acabou não entregando os respiradores. Ah, vejam só que malvados, mas apesar de ter presidido o consórcio Nordeste à época do golpe, o nosso governador, que é um homem verdadeiro, íntegro e pertencente ao partido mais honesto do Brasil, não tem nada a ver com isso. Ah! 48 milhões daria para imunizar a população de três cidades, como Feira de Santana, Alagoinhas e Lauro de Freitas. Caso a polícia apareça novamente, se eu fosse o Rui, correria. Tem gente que acha assim, se defender o meu direito é ser de esquerda, mesmo que eu seja o único que recebe aquele benefício. Então eu prefiro chamar isso às vezes de privilégio. Mesmo ficando claro que o governador mais sapeca do Brasil não tinha nada a ver com isso, ele acabou tendo que dar depoimento à malvada da polícia federal. Mas ele disse toda a verdade na cara daquele policial. Eu nem sei por que essa repercussão toda, eram só alguns respiradores de nada que nem salvariam tantas vidas assim. Outros estados também estão sendo investigados e a polícia federal estima um total de 4 bilhões de reais em desvios. Alguns documentos dessas investigações estão em poder da CPI da pandemia, que tem como relator o senador Renan Calheiros, que acumula mais de 25 processos no Supremo Tribunal Federal e recentemente foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Renan também é parceiro político do ex-presidente Lula, do PT, o mesmo partido de Rui Costa. Por isso o Tenóbio pode dizer com tranquilidade que todos os governadores, inclusive o da Bahia, são inocentes. Ah, Rui, você é tão sapeca!